E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a biologia celular e molecular. Essa playlist aí de vários vídeos sobre essa matéria. Então galera, convido você a se inscrever aqui no canal, muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho aí que você vê embaixo do vídeo, inscrever-se. Você se inscrevendo, sempre vai receber mais conteúdos aqui do canal, participando da nossa comunidade. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos aqui, sem falta. Tranquilo? E claro, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre os receptores associados à enzima. No vídeo passado nós falamos dos receptores associados à proteína G. Então galera, vamos lá, vamos continuar. Bom galerinha, antes da gente ingressar no conteúdo em si, eu tenho que lembrar para você o que é sinalização celular. Bom, as nossas células, elas não estão isoladas, elas se comunicam. E como é essa comunicação? Bom, elas podem utilizar uma molécula sinal. Uma molécula sinal que seria como se eu aqui enviasse uma carta para sua casa. Essa é a molécula sinal, é uma cartinha do organismo para determinada célula. E essa molécula sinal vai se ligar exatamente no receptor dessa célula. Esse receptor seria como se fosse a caixa de correio da sua casa. Tranquilo? E quando essa molécula sinal se liga a esse receptor da célula, vai ocorrer mudanças conformacionais que vão gerar ali várias consequências nessa célula, dependendo do tipo de molécula sinal e do receptor. E hoje nós vamos falar de um tipo de receptor, que é o receptor associado a enzimas. Bom galera, de início, o que eu quero te dizer também, antes de falarmos sobre esses receptores, é que uma forma fácil de você entender, é que ela ocorre em passos. Ou seja, se você entender os passos que vão suceder, conforme ocorre a ação sobre esse receptor, você vai entender. É como se fosse um jogo de futebol. O goleiro do time toca ali para o lateral esquerdo. O lateral esquerdo toca lá para o meio de campo. O meio de campo toca para o atacante, o Neymar, sei lá. Toca para o Neymar, para o Ronaldinho, e o Ronaldinho vai lá e chuta para o gol. Entendeu? São passos. Então, segue os passos que você vai entender. Vamos lá, vamos começar agora. Bom galera, o que seria esse receptor associado a enzima? Esse receptor associado a enzima, como a gente vê na imagem, ele seria como monômeros. A gente tem esses dois monômeros, e o que vai acontecer? Chega uma molécula sinal. Chega a cartinha para o receptor. Então, chega a molécula sinal, e ele vai se ligar a esses monômeros. Vai acabar ajuntando eles. E exatamente nesse momento, vai ocorrer a fosforilação do nosso domínio tirosinoquinase. Lembrando que o principal representante desses receptores associados a enzimas é o receptor de tirosinoquinase. Beleza? Então, ocorreu ali a ligação dessa molécula sinal com esses monômeros. Se juntou esses monômeros, como a gente vê na imagem, e fosforilou exatamente naquela porção ali, do centro, mais ou menos, que é o domínio de tirosinoquinase. E aí eu ativo esse receptor. E vou acabar fosforilando outros domínios. E esses domínios vão atrair proteínas que vão levar aí uma cascata de reações que a gente vai entender agora. Lembrando que nós temos três tipos principais. Que seria a GTPase, a P1-3 e a nossa fosfolipase C. Beleza? Então vamos entender cada uma delas. Galerinha, vamos começar com as GTPases. Galera, essas GTPases, o que a gente pode citar, é que elas são ativadas quando eu troco GDP por GTP. Mas isso a gente vai entender daqui a pouco. O que a gente tem que saber de início é que essas GTPases, ela pode ser de dois tipos. A do tipo RAS e a do tipo Rho. Tranquilo até aí? Então, a do tipo RAS. Vamos começar por ela. A do tipo RAS, galera, ela pode ter influência principalmente na progressão do ciclo celular. E como que ocorre isso? Bom, como a gente falou, chega uma molécula sinal, olha lá, molécula sinal, se liga ao receptor de tirosinoquinase. Se ligou ali, o que vai acontecer? Os monômeros vão se agrupar, ocorre ali a fosforilação do domínio de tirosinoquinase. E vai se ativar esse receptor. Com isso, chega uma proteína adaptadora, essa GRB2 aí que a gente vê. E a partir dali, se liga a RAS, uma RAS. E essa RAS, para que ela possa ser ativada, ela troca GDP por GTP. E nessa troca, né, de GDP por GTP, ativa essa RAS. E essa RAS vai ativar sucessivas mapquinases, como a gente vê nessa outra imagem. Temos aí a mapquinase, quinase, quinase. Temos depois essa mapquinase, quinase, quinase. Ativando outra mapquinase, quinase. Depois ativa a mapquinase. E a partir dessa nossa mapquinase, eu vou ativar proteínas. Que vão dar progressão ao ciclo celular. Então, galera, você viu, é como se fosse um jogo de futebol. Um toca a bola para o outro, para o outro, para o outro, até fazer o gol. É mais ou menos isso aí. A gente vê que, né, ocorre ali a ativação do receptor. Depois ativa tal proteína. Depois troca GDP por GTP. Ativa, no caso da RAS, né, que a gente viu. A RAS vai lá, ativa a mapquinase. A mapquinase ativa outra, outra. Até ativar proteínas. Que vão mudar, né, no caso, dar prosseguimento a esse ciclo celular. Então, nós falamos da RAS. Nós temos ainda o tipo Rho, que é do tipo GTPase. O tipo Rho, geralmente, ele tem influência sobre o citoesqueleto. Movimenta o ciclo, o citoesqueleto da nossa célula. E como que ocorre? Vamos entender agora. Bom, galerinha, olha o passo a passo. Ocorre, chega ali, é a molécula sinal. Essa molécula sinal vai juntar os monômeros, né, que seria o nosso receptor associado aí à enzima, no caso, tirosinoquinase. E o que vai acontecer? Nós vamos ali fosforilar o domínio tirosinoquinase e ativa esse receptor. Tudo que a gente já falou igual nos passos passados. Agora, o que vai acontecer? Ativou o receptor, vai se ligar uma proteína citoplasmática ali. E a partir dela, se liga a Rho, que a gente falou. Se liga a Rho. E essa Rho, para ela ser ativada, ela vai trocar GDP por GTP. E a partir daí, ela está ativada e ela consegue, de certa forma aí, atuar sobre os filamentos de actina, que são do citoesqueleto da célula. E com isso, eu acabo movimentando, né, esse citoesqueleto, dando alguma movimentação, alguma alteração desse citoesqueleto celular. Então, galera, nós falamos de um tipo, né, que é a GTPase, que tem a Rase e a Rho. Agora, nós temos ainda a PI3. Ou, essa PI3 aí, que também seria um dos tipos, né, que talvez estaria ali se associando com essa tirosinoquinase. E ela tem uma influência, galera, principalmente para a sobrevida da célula. Como assim? Ela vai inibir o processo de apoptose celular. Então, quando fala de PI3, nós temos ali uma via de sobrevida. Eu estou inibindo apoptose. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Então, galera, tudo começa igual. Chega a molécula sinal, se liga a esses monômeros, ajuntando ali esse tirosinoquinase. Eu vou fosforilar o domínio tirosinoquinase, que a gente viu. E, posteriormente, chega e se liga a esse receptor ativado, a PI3. Se ligou a PI3, o que vai acontecer? Essa PI3 vai atuar sobre uma substância na membrana plasmática da célula, que é a fosfatidilinositol 4.5-bifosfato. Beleza? Se ligou ali, ele atua sobre ela, fosforilando. Ela vai fosforilar essa fosfatidilinositol 4.5-bifosfato. Ao fosforilar, ela já não é mais fosfatidilinositol 4.5-bifosfato. Mas, agora ela é uma fosfatidilinositol 3.4.5-bifosfato. Ou seja, eu adicionei um fosfato ali. E o que vai acontecer? Esse fosfatidilinositol 3.4.5-bifosfato será um sítio de ligação para a AKT. Essa molécula aí que a gente vê na nossa tela, essa AKT. E essa AKT, galera, ela vai ser fosforilada por outras duas moléculas. Pela PDK1 e pela MTOR, na verdade. Essa PDK1 e MTOR. Vamos fosforilar essa AKT. E essa AKT fosforilada, ela se torna ativa. E ela migra ali nesse citoplasma e vai ativar várias enzimas que são anti-apoptose. Ou seja, eu acabo inibindo um processo de apoptose celular. Por isso que a gente chama de via da sobrevida. Ou seja, da sobrevivência celular. E ainda, galera, nós temos outra via que a gente falou que é da fosfolipase C. Essa fosfolipase C é simples. Tudo inicia como a gente falou. A gente tem um sinalizador que se liga a esse receptor. Ativa esse receptor. E eu vou acabar ativando a partir desse receptor essa fosfolipase C. E essa fosfolipase C, galera, ela vai atuar sobre essa mesma substância que a gente acabou de falar. Essa fosfatidilinositol 4.5-bifosfato. E o que ela vai fazer? Essa fosfolipase C, ela atua sobre essa fosfatidilinositol 4.5-bifosfato. E vai transformar ela em duas substâncias diferentes. Ela vai transformar em diacilglicerol. Esse diacilglicerol que se liga a PKC. Essa proteína sinase C. Que vai ativar outras enzimas. E ainda vai transformar essa fosfatidilinositol 4.5-bifosfato em IP3. Esse IP3, galera, que é importante, porque ele atua sobre os retículos endoplasmáticos. Liberando o cálcio que ali está presente. E esse cálcio também se liga a PKC. E assim eu ativo essa PKC que vai atuar ali ativando outras enzimas. Então, galera, repetindo, se foi muito rápido, né? Essa fosfolipase C, ela atua sobre essa substância que está na membrana plasmática da célula. Essa fosfatidilinositol 4.5-bifosfato. Ao atuar sobre essa substância, eu formo outras duas substâncias a partir dela. Diasilglicerol e IP3. Tranquilo? Diasilglicerol já se liga direto a PKC. Proteína sinase C. E a IP3, ela vai lá no retículo endoplasmático e libera cálcio. E o cálcio também se liga a PKC. E essa PKC ativada irá atuar no processo aí de ativação de outras enzimas. Numa cascata de enzimas que vão ter alguma ação nessa célula. Então, pessoal, é isso. Eu sei, é um conteúdo bem ali, né? Talvez decoreba, mas eu acho que você tem como entender. É só pegar os passos, como eu falei, num jogo de futebol. Tranquilo? Espero ter te ajudado. Vamos continuar aí com os próximos vídeos, né? Essa é uma playlist. E se inscreve aí no canal se eu conseguir te ajudar. Espero que sim e vamos para o próximo vídeo. Valeu!